Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho PIXELOSAUROS, PIXELOS JUNIOR, caramba caramba chegou o dia, é hoje, é hoje, é hoje, hoje a gente vai se mudar de casa É isso mesmo, eu vou me mudar de casa e você vai morar em um lugar muito maior que esse riozinho seu aí E eu também vou morar em uma casa muito mais legal que essa E galerinha, antes de eu tá mostrando qual é a minha casa nova, eu tá indo lá Então eu quero pedir pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal Porque esse é um dos vídeos mais especiais do canal Porque eu vou mudar de casa e nossa, eu tô muito ansioso pra morar na minha nova casa E galerinha, essa casa aqui eu vou botar ela pra vender Então ela não é mais minha, eu vou vender pra uma pessoa que ela é meio, ela é meio, sei lá, eu não sei Mas vocês vão saber depois em um futuro vídeo que eu vou tá mostrando quem é o morador Então eu quero pedir pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos, então não esquece hein E agora eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha casa vazia É, ela tá sem nada, eu tirei tudo Tá sem cama ó, esse daqui era um antigo quarto, ele é muito pequeno Mas agora nem tem nada mais, eu tirei tudo Só deixei esse baúzinho aqui, de recordação pra quem vem morar aqui E aqui não tem nada, eu tirei a minha cozinha, já tirei os meus brinquedos Então agora só falta esperar o novo dono vir Que ele vai colocar móveis aqui Mas galerinha, olha isso Eu tampei o meu compartimento secreto com esse bloco aqui Porque agora vai ser um segredo O dono dessa nova casa, é, o novo dono dessa casa, né Ele vai, não sei se ele vai descobrir que tem um compartimento secreto aqui embaixo, né E então vai ficar como um segredo pra ele Então olha, não conta pra ele, beleza É, e agora acabou tudo A gente tá se mudando É, e agora eu vou chamar o Pixelossauros Ô, Pixelossauros Ó, cadê meu barco? Aqui, meu barco tá ali Pixelossauros, olha Eu vou pegar o meu barquinho e você me segue, beleza É, agora é só falta aí Eu tô muito ansioso Então digita aí nos comentários Se você tá ansioso também pra mim É, pra conhecer a minha nova casa Deixa eu virar esse barquinho pra cá Eita Aqui, o bicho da ré E agora Pixelossauros, me segue Ai, cuidado, cuidado Não bate, não bate Eu posso quebrar esse barquinho Só tenho aí Eu só tenho esse barquinho Ai, Pixelossauros, como que Ai, eu consegui Ai, a ponte Ai, ai Que isso? Quebrou? Ah, não Quebrou Xiii Quebrou meu barquinho E agora O que a gente faz? Pixelossauros Espera aí Quebrou minha barca Eu vou arrumar Ah, não Pera Agora que eu lembrei Eu tenho um bote lá dentro da minha casa Nossa Eu tinha esquecido disso Tá aqui dentro desse baú É, é isso mesmo Eu vou deixar essas coisas aqui É, ainda bem que eu tenho um bote Ai Um bote reserva Bom Agora vamos ver E É só colocar aqui Tomar cuidado com essa ponte Pixelossauros Toma cuidado com o pescoço aí na ponte, hein Mergulha, tá Quando você for passar e baixar a ponte Ai, tô com medo O Pixelossauros bateu o pescoço dele ali Deixa eu pegar o barco E agora É só me seguir Então Vamos lá Conhecer A nossa Nova A casa Caramba Pixelossauros Estamos chegando Ai, ai Você quebrou o barco Ai, caramba Pixelossauros Você é louco Vocês estão vendo isso? A gente chegou Caramba, caramba, caramba Caraca, olha isso Tem um castelinho de areia aqui Pera Caramba Será que essa é É ela mesmo Essa é a minha nova casa Que legal Que legal Pera Eu vou abrir essa porta E Nossa, galerinha Olha isso Ela é muito linda por dentro Caraca Olha isso Tem Ai, o meu tapete tá aqui E E tem Caraca Tem um aquário aqui Nossa Olha os peixinhos Que bonitinhos Tem um Sei lá Que legal Tem um negócio Decorativo aqui nas paredes E Que que é isso? É Uma biblioteca só pra mim Caraca Eu posso sentar aqui nesse sofá E ler os meus Eu tô com uma armadura E ler os meus livros E Caramba Que legal Nossa Eu tô muito Muito ansioso Pra ver o que que tem Ali em cima Porque essa escada Tá muito legal Ela tá mó engraçada Ela faz Zig-zag Zig-zag Sei lá Ela dá voltas Pra subir Que legal Pera Eu vou tentar subir Nossa Ai Ai Tô com medo Tô com medo Ai Eu caí Pera Agora Uma hora eu pego o jeito Agora sim Agora sim Peguei o jeito Peguei o jeito Peguei o jeito Caraca 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 Olha isso Olha isso Olha isso Que que é isso? É uma mansão Olha isso Galeria Uma nova cozinha Muito mais legal Que a que eu tinha Antes Olha isso Agora eu tenho cadeira Eu nem tinha cadeira Na minha outra cozinha Eu sentava no chão Pra comer Agora eu tenho cadeiras E eu tenho uma Uma geladeira Ai Caramba Olha isso Que tem um relógio Eu não tinha nem um relógio Na parede Agora eu tenho Tem Bacon Caraca Caraca Pera Nossa Eu vou sair da cozinha Porque Nossa Eu vou ficar muito gordo Se eu ficar aí na cozinha E olha isso Temos brinquedos novos Temos um 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 patinho Sei lá Temos também Brinquedos novos Esse bloquinho Eu acho que isso daqui É novo também E a gente tem A nossa cesta de novo A nossa cesta Que Que Não É assim Ai Bateu no teto Pera Agora vai Cadê a bola Ela tá aqui Pera Ah Eu errei Pera Agora eu vou acertar Errei de novo Ai Ai Eu nunca acerto Cadê minha bola Ah Tá aqui Eu vou deixar aqui Eu nunca acerto esse negócio Vamos ver agora O que que tem aqui Eu acho que é O que eu O que eu É isso mesmo É o meu quarto Que legal Olha essa cama Ai Que legal Ela na minha cor Laranja com laranja Deixa eu tirar essa armadura Porque eu não preciso Dessa armadura aqui Mas olha isso Tá laranja com laranja E é a mesma cor que eu E olha que legal Esse setup gamer Aqui Agora eu posso Gravar os meus vídeos E falar com vocês Fazer minhas lives E falando em live Galerinha Sábado tem uma live Muito legal Que vai acontecer no canal Provavelmente a tarde Ou a noite Então Fique ligado aí No sábado É Aqui no canal Que vai ter lives É Uma live Muito legal aí Jogando com vocês É E esse é o meu quarto Tem um pente Tem um computador Tem um armário Tem um relógio Outro relógio É um despertador E E agora Vamos ver O que que tem Lá Na parte de fora Da casa Porque caramba É que eu sempre Eu sempre quis Nossa Que legal Que legal Uma árvore É uma espécie É uma espécie É que Que não Que não vai vir Nenhum monstro Porque eles Não tem como Vim Tem água Em toda parte Da Em volta Da casa Então É muito difícil Vim monstro E agora Vai ser muito melhor E muito mais Protegido E tem vários animais Aqui também Eu tô gostando Muito Caramba Eu tô muito ansioso Pra mostrar O meu compartimento Secreto Eu vou apertar o botão E galerinha No 3 Vocês falam Vocês vão falar Compartimento Secreto Então 1 2 3 Compartimento Secreto Olha isso Que legal Que legal Eu tô no meu Compartimento Secreto Que fica Dentro Da água Dá pra ver Minha casa Daqui Olha lá Ela lá E tá cheia de Lula aqui E que legal Ela fica Do fundo Do mar E agora Ninguém mais Vai poder Entrar No meu compartimento Porque só eu Consigo apertar Aquele botão E se alguém apertar Não vai acontecer nada Porque o teletransportador Só transporta Eu E tá muito legal Isso Olha aqui As minhas armaduras Uma armadura de diamante E tá cheio De cofres aqui Que tem Dentro os itens Mais legais Do mundo E aqui É o botão Que eu aperto Pra voltar No meu mundo Eu vou apertar E voltei Pronto Agora É Vai ser muito mais fácil Se proteger Porque é só Apertar esse botão Que eu já vou Tá no meu Compartimento secreto Então Galerinha O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Da minha Nova casa É Deixa o like Se inscreve no canal Se você gostou Do meu vídeo É E foi isso Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Tchau